Mais um fiasco do Grêmio, o primeiro tempo ridículo. O Grêmio levou mais um gol de bola parada naquela maldita marcação por zona no escanteio. Diogo Barbosa, comprometedor, errou tudo. No segundo gol perdeu uma bola bizonha no ataque, levou contra-ataque nas costas. Ninguém foi bem contra o Novo Horizontino, mas o Lucas Leiva e o Guilherme, minha Nossa Senhora, muito mal. Aliás, não estão jogando nada desde que chegaram. O Grêmio é um time velho, sem intensidade, Edilson, Jeromel, Lucas Leiva, Diego Souza e muito jogador com mais de 35 anos se arrastando em campo. No intervalo, o Renato tirou o Lucas Leiva e recuou o Tassiano pra volante, mas botou o Elkson na armação, aí tá de sacanagem. Londrina tava ganhando, eu já tava apavorado, mas aí o Tom Benz se empatou e salvou meu final de semana. Olha que fiasco. E até que a rodada não terminou tão ruim assim, porque o Grêmio ficou 5 pontos na frente do quinto colocado. Mas tem obrigação de vencer o esporte agora no 20 de setembro, pode abrir 8 pontos do quinto colocado.